Oi, moris! Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o resultado de um mês, né, do uso, gente, do óleo bomba de ervas. E antes que vocês me perguntem, gente, o meu cabelo, ele está dessa cor, porque eu fiz uma bela cagada nele. Então se vocês não assistiram ao vídeo anterior desse daqui, eu recomendo vocês assistirem, porque lá, né, naquele vídeo eu falei pra vocês o que aconteceu, né. Eu pintei meu cabelo, mas a misturinha que eu fiz não deu certo e eu sei que muita gente vai perguntar porque nem todo mundo assistiu ao outro vídeo. Mas não se preocupem porque, gente, eu vou voltar ao meu ruivo laranjinha logo logo, tá? Eu estou morena, né, mas logo logo eu estarei ruiva novamente. Mas enfim, gente, esse daqui não é o assunto do vídeo, né, só expliquei pra vocês não ficarem perdidos. O assunto do vídeo mesmo, gente, é o resultado do óleo bomba de ervas que eu usei por um mês. Gente, passou muito rápido. Eu achei que passou muito rápido esse mês. Normalmente eu fico tão ansiosa pra saber o resultado de crescimento dos produtos que eu uso que parece que não passa nunca. Mas eu achei que esse mês passou bem rápido. Então eu vou compartilhar com vocês, né, o resultado de um mês. Será que cresceu? Se você não sabe do que eu tô falando, gente, mês passado, né, no final do mês passado, eu liberei aqui um desafio, né, projeto cabelão. Eu estou no projeto cabelão, né, quero que meu cabelo cresça bastante até o final do ano. Então eu tô fazendo, né, esses testes de produtos caseiros e produtos industriais mesmo. Mas nesse mês eu testei o óleo bomba de ervas e tem a receita dele aqui no canal, tá? Já tem a receita dele, como eu faço esse óleo bomba. Então se você ainda não viu e tem interesse, né, quer aprender pra fazer também aí no seu cabelo, eu vou deixar aqui no card, então clica aqui nessa bolotinha, tá, que a receita tá lá nesse vídeo. O potinho, gente, que estava o meu óleo bomba, está vazio porque o meu óleo bomba já acabou, né, eu até esqueci de deixar aqui pra vocês verem, gente, eu acabei jogando fora as ervas e, né, o restinho que tinha. Mas eu usei tudo, gente, o óleo bomba ele deu direitinho, né, pra usar durante esse mês. Eu usei, gente, o óleo bomba, é, nas duas primeiras semanas eu usei três vezes, né, segunda, quarta e sexta, intercalando, né, os dias. Já na terceira e quarta semana, gente, eu usei apenas duas vezes o óleo porque o óleo ele estava acabando, né, aí eu fiquei com medo de não dar pra usar durante um mês e eu fiz certo porque não ia dar mesmo. Então eu tirei um dia da semana e usei duas vezes, tá? Eu usei na terça-feira e usei no sábado. E eu sempre passava esse óleo, gente, à noite, tá? Eu dormia com o óleo no meu cabelo, eu fazia aquela massagem estimulante que eu ensinei pra vocês no vídeo do desafio, tá? Se você também não viu o vídeo do desafio, eu mostrei como eu aplico o óleo também no meu cabelo. Então é bem interessante vocês irem lá pra aprender como que se aplica esse óleo bomba. Enfim, eu fiz esse procedimento por um mês e hoje estou aqui pra falar pra vocês o resultado, tá? Além do crescimento, eu quero também falar os benefícios que eu senti no meu cabelo durante esse mês, tá? Então, como vocês querem muito saber do resultado, que é pra isso que vocês estão aqui, não é mesmo? Eu vou deixar uma foto aqui agora na tela passando pra vocês do resultado, gente. Eu medi o meu cabelo com a fita métrica, tá? Vocês sabem que eu pinto o meu cabelo. E na foto aí, gente, dá pra ver direitinho o comprimento, né? O cabelo que cresceu, o cabelo natural. Eu pinto o meu cabelo de ruivo, né? Por isso, dá pra ver direitinho o quanto que o meu cabelo cresceu, gente. Não tem nem como mentir, né? Então aí vocês estão vendo que o meu cabelo, ele cresceu, ó, 2 centímetros. Gente, cresceu 2 centímetros. Eu fiquei muito feliz com o resultado, gente, porque o meu cabelo, ele cresce 1 centímetro por mês, tá? Sem eu usar nada. Nem shampoo, nem tônico, nem óleo. Só o crescimento dele mesmo, natural, é 1 centímetro. Então ele cresceu o dobro e eu estou muito feliz, gente. Cresceu o dobro, né? Cresceu 1 centímetro a mais. Eu esperava que fosse crescer uns 4 centímetros, juro pra vocês. Porque eu já vi meninas testando, né, o óleo bomba de ervas e o cabelo cresceu tipo 3, 4 centímetros em um mês, né? O meu não cresceu, por isso que varia de pessoas pra pessoas. Por isso que você tem que testar o seu cabelo, porque o seu resultado nunca vai ser igual ao meu. Ou pode ser igual, né? Mas é bem difícil. Normalmente cada pessoa tem o resultado diferente. E eu fiquei muito satisfeita, gente, porque o meu cabelo era pra crescer 1 centímetro, né? E cresceu 2. E é muito legal. E eu realmente sinto, gente, que o meu cabelo ele cresceu, tá? Eu sinto, sabe? É muito legal. Eu amo perceber que o cabelo tá crescendo. Eu não sei vocês, mas eu adoro. E agora eu vou falar pra vocês também, gente, de outros benefícios que eu senti, tá? Eu senti que o meu cabelo ele ficou um pouco mais grosso. Eu acho que ele está mais grosso aqui, sabe? Eu sinto ele bem mais cheio. Aqui o fio mesmo, sabe? A espessura tá bem mais grossa. E tá caindo menos cabelo também. Eu senti que melhorou muito, muito na queda. Então você que sofre com queda de cabelo, gente, eu indico muito esse óleo, tá? Às vezes ele não vai fazer o seu cabelo crescer. Mas às vezes ele vai fazer o seu cabelo parar de cair, né? Eu sei que tem muita gente que cai bolo de cabelo, cai muito cabelo. E não é normal isso, tá? Então esse óleo, gente, ele ajuda muito. O meu cabelo ele não é de cair, tá? Mas eu senti que diminuiu sim a queda dele. E eu também senti mais brilho no meu cabelo, gente. Meu cabelo ele ficou mais brilhoso durante esse mês. O restinho que sobrava na minha mão do óleo eu sempre passava nas pontas do meu cabelo, né? Pra ele absorver, né, gente? Pra não desperdiçar. Então eu senti que ele dava uma nutrida a mais, assim, no filme. Então eu gostei muito, muito mesmo. Uma observação que eu senti também, gente, que eu tenho que falar pra vocês, caso vocês sintam aí também. Eu acho que é normal, né? É uma coceirinha, sabe? Uma leve coceirinha, gente. Eu senti. Quando eu aplicava o óleo, passava mais ou menos uma meia hora, eu sentia uma coceirinha, assim, sabe? No cabelo. Eu acho que é porque ele tava ali, né, agindo. No couro cabeludo, estimulando, né, e tal. Eu acho que é por isso, tá? Não sei. Mas eu não senti feridinha, sabe? Não machucou meu couro cabeludo, não deu caspa, não deu nada disso. Só senti essa leve coceirinha mesmo, mas eu acho que é pelo estímulo do óleo mesmo. E é isso, gente. Olha só, meu cabelo tá crescendo rumo ao cabelão, né, gente? Vamos ver se até o final do ano a gente consegue deixar esse cabelo aqui, mais ou menos. Gente, eu quero muito que o meu cabelo fique até aqui, assim, mais ou menos no final do ano. Porque ele encolhe demais, né? Então ele cresce aí, tipo, 3 centímetros, mostra que cresceu 1, né? Porque cabelo cacheado é assim mesmo, né, gente? Não tem o que fazer, não tem jeito. Mas o importante é ele crescer saudável, crescer forte. E é isso que ele tá fazendo, é isso que tá acontecendo com o meu cabelo. E eu estou amando, gente. Vocês estão gostando do projeto cabelão? Eu estou amando compartilhar com vocês as minhas dicas de crescimento. Se vocês fizerem esse óleo, ou já fizeram, comenta aí embaixo o resultado. Qual foi a sua experiência, né, com esse óleo? Se você não fez, passa e volta aqui depois pra me falar se você gostou, se você não gostou. Eu amo ver o feedback de vocês, então é muito importante que vocês comentem. E o projeto cabelão vai continuar, gente. Logo, logo eu vou trazer mais um, né, aqui pro canal. Então fiquem de olho e se inscrevam para não perder, tá bom? E pra gente fazer esse projeto juntas, pro nosso cabelo crescer forte e rápido. Se vocês tiverem sugestões de produtos, né, comenta aqui embaixo, que eu quero muito saber. Eu vou ler aí os comentários de vocês. Eu ainda não decidi qual vai ser o produto que eu vou testar, né, com vocês no próximo projeto cabelão. Por isso eu quero saber as sugestões de vocês. Vai que eu escolho uma aí que você vai sugerir, né? Então comenta aqui embaixo. E é isso, meus amores. Vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Se tiver alguma dúvida ainda, tá, não se esqueça de comentar aqui embaixo que eu vou responder todo mundo. É isso. Um beijo e tchau, tchau.